Olá, tudo bem? Olá, tudo bem, empresários alunos? Sejam bem-vindos à nossa disciplina Ética, Cidadania e Relações Humanas no trabalho do curso técnico em cooperativismo do IFMA São João dos Fatos, uma disciplina de 45 horas, dividida em três unidades. Primeiro, eu vou me apresentar. Sou Cláudio Moraes, sou jornalista, trabalho em professores de comunicação do IFMA, sou mestre em administração, sou graduado em Direito e em Jornalismo, sou especialista em Direito Penal, Processo Penal pela Estácio, conquistei o primeiro FAPEMA Jornalismo Científico em 2018 da FAPEMA, sou professor de Direito e de Publicidade, sou editor da Revista Inovação, aqui no Pronatec já fui coordenador de comunicação, Meditec Pronatec, eu já integrei a Comissão de Combate aos Frequenios da OAB, integrei recentemente a equipe de elaboração do projeto de curso de especialização em gestão pública da Escola de Governo do Maranhão, já fui professor da UFMA, professor da Faculdade de São Luís, do SEUMA e do IEMA, né, em Comunicação, Direito, Ética e Estação de Trabalho. Tenho mais de 30 anos na instituição pública, já trabalhei, trabalho no IFMA desde 2009, mas já trabalhei no NAMPS, trabalhei no Brasil, no Ministério Público de Maranhão, no BNB, na UFMA. Agora, todos nós vivemos em sociedade, e para que essas convivências sejam harmônicas, há diversas normas sociais que buscam regular essa convivência. Essas normas se baseiam em valores, e a moral tem como campo de estudo esses valores. A ética, por sua vez, estuda a conduta humana diante desses valores. E hoje, mais do que nunca, é tão necessário estudar a ética, diante de tantos descaminhos do ser humano. Afinal, somente uma orientação do comportamento do ser humano, com base em valores, é que vai viabilizar um futuro mais promissor para a nossa sociedade. Esse é um tema importantíssimo para qualquer pessoa, para o trabalhador, para os futuros profissionais técnicos em cooperativismo. O objetivo geral dessa disciplina é compreender essa complexidade das organizações sociais diante do fenômeno ético e moral na atualidade. Iremos ainda relacionar o fenômeno ético-moral com as questões específicas das relações humanas, levando em conta outros aspectos, como cidadania, relações interpessoais e relações de poder. E, por fim, iremos aplicar os conhecimentos acerca desse conteúdo da disciplina na prática profissional. Na emenda da disciplina, não consta os seguintes tópicos. A racionalidade e a ação humana, face à complexa realidade das organizações contemporâneas, o interrelacionamento entre trabalho e ética na profissão, nas organizações e na sociedade, a construção de uma visão de mundo articulada, em face às peculiaridades do complexo universo organizacional, levando em conta o fenômeno da contemporaneidade, a ética e a moral. Outro ponto, outro tópico, é cidadania, valor e relações de poder. E, por fim, o debate ético e o código de ética profissional. E, na nossa primeira unidade, vamos estudar a racionalidade e a ação humana, face à complexa realidade das organizações contemporâneas. Vamos estudar o interrelacionamento entre trabalho e ética na profissão, e nas organizações e na sociedade. E vamos buscar o quê? Compreender essa complexidade das organizações diante desse fenômeno ético-moral na contemporaneidade. Em nossa segunda unidade, vamos estudar a construção de uma visão de mundo articulada diante dessas peculiaridades, desse complexo universo das organizações. Vamos levar em conta o fenômeno da contemporaneidade, a ética e a moral. E vamos abordar ainda cidadania, valor e relações de poder. Nossos objetivos é relacionar o fenômeno ético-moral com as especificidades das relações humanas, levando à conta os aspectos de cidadania, relações interpessoais e relações de poder. Em nossa terceira unidade, vamos estudar o debate ético e sua relação com o código de ética profissional. Iremos analisar a aplicação dos conhecimentos obtidos com o conteúdo da disciplina na prática profissional. Nós teremos atividades avaliativas virtuais ao final de cada unidade. Na primeira unidade, será um fórum avaliativo. A partir de um texto base, você, aluno, deverá criar um novo tópico de discussão e fazer comentários. Para você obter a pontuação, que vai de 0 a 10, você precisa atender a orientação para a discussão e realizar a interação com os comentários dos colegas. Na segunda unidade, a atividade avaliativa virtual é uma tarefa de envio de arquivo único. Você vai fazer a leitura de apoio e deve elaborar um texto no mínimo de uma página e máximo de duas páginas, de acordo com as orientações da questão. Na terceira unidade, a atividade avaliativa virtual será um questionário e ensaio com cinco questões subjetivas. E, ao final das três unidades, nós teremos uma avaliação do conteúdo, certo? E você também poderá ter um repercurso se você tiver uma nota baixa. Aqui você vê as nossas referências bibliográficas, mas também tem o material complementar disponível no ambiente virtual de aprendizagem, além das apostilas, né? Não perca esta oportunidade. Estude. Siga em frente, prossegue nos estudos e alcança sua meta de se tornar um técnico em cooperativismo. Há oportunidade para poucos e esse curso vai fazer muita diferença em sua vida. Um grande abraço e até a nossa primeira unidade.